Esse é o melhor momento pra você começar a jogar o Grand Line Adventures, rapaziada. O MMO RPG de One Piece online disponível pra PC e celulares Android. Porque simplesmente eles estão comemorando 6 anos de lançamento do jogo com muitos eventos que vão te recompensar absurdamente, absurdamente. Sem falar, né, velho, nas várias missões especiais que terão no jogo diariamente pra você... Mano, se divertir muito, se divertir muito. Inclusive, eu vou jogar uma hoje que se chama Freedom, a rebelião na terra dos deuses. Uma missão especial que retrata aquela aventura do Fish Tiger, onde ele foi levado como escravo pelos nobres mundiais e conseguiu escapar libertando todos os outros escravos. O homem era bravo, o homem era bravo. E vamos ser sinceros, que jogo te permite viver isso? Que jogo? Fala a verdade, nenhum, nenhum. Mas antes de irmos fazer essa missão especial, eu quero mostrar o trailer de aniversário do jogo pra vocês e também apresentar o personagem que eu vou jogar essa missão. O Crocodile, um dos meus personagens favoritos de One Piece. Vai ser muito massa, velho, vai ser muito massa. Mas antes, já deixa o like se você quer mais conteúdos do GLA aqui no canal e se inscreve no canal também, velho. Vem fazer parte do bando, porque você fazendo isso, você vai continuar recebendo muito conteúdo de jogos de One Piece, beleza? Vamos lá assistir o trailer. Deixa eu dar play aqui, beleza? Olha, o Luffy sai do pulo, velho, que da hora. Aproveite o evento de aniversário. Novo evento global permanente. Olha que da hora, rapaziada. Olha que da hora. Ó, eventos, né, mano? Eventos de missão especiais. Muito massa isso aqui, ó. Segunda, sábado. Terça, segunda, sábado. Não, é segunda e sábado. Terça e sábado. Deixa eu botar aqui que eu perdi aqui o timing. Calma aí, calma aí. O evento 3D2Y. Segunda e sábado. Ok, vai ser esse evento aí. Terça e sábado vai ser o evento do GARP, né? Feast of Love. Massa, muito massa esse evento. Já joguei. Guerra 66, quarto e domingo. Mano, esse evento aqui é muito da hora, mas é difícil, tá? Tem também o evento Freedom, que é o evento que nós vamos fazer hoje. Quinta e sábado. Evento de verão, summer, sexta e domingo. E vai ter o evento também, ó, do Halloween, velho. Sexta e domingo, rapaziada. Vai ter também evento de... Evento não, né? Vai ter... Não sei se isso aqui é evento, mas é um negócio pra você se divertir, né, velho? Porque ali uma batalha de balão, você tem que derrotar... Tipo, derrotar não, né? Estourar o balão dos outros jogadores. Diversas recompensas, mano. Vai ter muita coisa nesse evento aqui de seis anos de aniversário. Aproveita, velho. Aproveita que é até o dia 15 de agosto. Beleza, primeiramente eu quero mostrar a vocês todas as habilidades do Crocodile, que é o personagem que eu vou utilizar nessa missão especial, tá? Que é a missão especial do Fast Tiger, Fish Tiger, sei lá, esqueci o nome, como é que se pronuncia isso aqui. Mas vai ser essa missão aqui, que é aquela missão que ele invade a Terra dos Deuses, a base do governo, no caso, né, mano? E vai ser muito incrível, muito incrível. Inclusive, o Crocodile tá no MVC, que basicamente são os personagens que tem um ataque bônus, uma defesa bônus da semana aqui nessa missão especial, tá? Vamos lá, vamos lá. Eu quero mostrar primeiramente o dashzinho dele aqui, ó. Nossa senhora, olha isso, rapaziada. É muito da hora e é muito bem feito. Animaçãozinha, nossa senhora, a pirata ali quase me atingiu. Esse aqui, ó, é o ataque básico dele, ó. Toma, beleza. E vocês acham que é só isso ou é só isso, tá ligado? Simplesmente ele tem ali, ó, um veneno de escorpião altamente letal, irmão. Esse ataque deixa o oponente envenenado por oito turnos ou seis turnos, caso o oponente seja um jogador. Então tem esse balanceamento aí, tanto pra PvE quanto pra PvP. Deixa eu aqui mostrar novamente o ataque básico, pera aí. Ai, meu Deus do céu, vocês acabaram de ver, ó, a passiva dele, que ele ativa sua log ali da Sunasuna no Mi, beleza. Pera aí, pera aí, pera aí, ó. Ataque básico, ataque básico novamente. Tem como deixar até o ataque básico automático aqui, eu vou deixar automático pra ser mais fácil. E, mano, tem a segunda habilidade aqui. Mano, olha isso aqui, ó. Olha a animaçãozinha, olha a animaçãozinha. Nossa senhora, eu errei, beleza. Mas, mano, muito daorinha, né, velho, a sprite animaçãozinha. Mano, é muito daora, é muito bem feito esse jogo, sabe? É muito bem feito. E essa habilidade, ó, o Crocodile forma uma espada de areia em sua mão direita, depois a utiliza para cortar o chão, dividindo qualquer coisa em seu caminho, incluindo o próprio solo. Inimigos atingidos sofrem 120 de redução da velocidade de movimento por 4 segundos. Deixa eu tentar usar aqui novamente, agora vai. Nossa senhora, você tão encheu, irmão. A pirata nem aguentou, nem aguentou, velho, nem aguentou. Já derrotamos aqui a piratinha. Deixa eu usar só essa comidinha aqui, né, pra restaurar o meu HP. Mano, tô sendo solado aqui, velho, pelos piratas. E eu quero mostrar agora as outras habilidades, né, rapaziada? Vamos lá, peraí, peraí. Nossa senhora, a passiva me salvou aqui. Beleza, deixa eu usar aqui a terceira habilidade. Nossa senhora, ele puxa. Ele simplesmente puxa o inimigo. Muito, mano, muito daora isso aqui, velho. Muito daora, porque o cara pensa que vai fugir e você simplesmente puxa ele, sabe? É muito massa, velho. Deixa eu só ler aqui o que ela faz. É, é, tipo, tem que ler pra ver os detalhes da habilidade, né? E o Crocodile aqui, ó. Crocodile agarra alguém com a sua mão direita e drena a umidade deles com a sua habilidade de desidratação. Se esta habilidade for usada contra um monstro, ele curará... Nossa, ó. Curará em 50% do dano causado. E se o Alfa for um jogador, o Crocodile se curará em 100% do dano causado. Nossa, essa habilidade aqui. Interessantíssima, tá? Interessantíssima. Deixa eu ver aqui agora a habilidade 5, porque a habilidade 4, rapaziada, é simplesmente o dash, né? Que eu já mostrei. A habilidade 5 é essa aqui, ó. Simplesmente a minha favorita. É uma da... Mano, é a minha favorita. Vamos ser sinceros. É, tipo... Mano, muito daora, velho. Mano, o cara lança um furacão de areia, velho. É um furacão de areia. Isso aqui é muito massa. Muito massa mesmo. O Crocodile convoca um imenso tornado de areia e o envia em um ataque furioso, causando dano a todos os inimigos em seu caminho. Além de reduzir a velocidade de movimento deles em 80 por 6 segundos. Nossa senhora, velho. Deixa eu usar aqui novamente. Peraí. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Agora vai. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Muito inimigo, velho. Peraí. Vou ter que mostrar logo a habilidade 7, rapaziada, que é um agro. Peraí. Vamos aqui, ó. Agrar todo mundo. E vou usar a mais forte, que é... Nossa senhora, velho. Vocês viram isso, rapaziada. Muito da hora, mano. Muito da hora, velho. Nossa, tipo, eu consigo derrotar aqui os 3 inimigos. Tranquilo, velho. Tranquilo. Com o Crocodile. Calma. Peraí. Deixa eu usar logo essa habilidade 6 também aqui, ó. Beleza. Vamos. Estamos quase derrotando aqui eles. Ai, meu Deus. Errei a habilidade. Errei. Calma, calma. Agora vai acertar. Agora vai acertar o furacão pra finalizar os dois. Toma. Pré. Isso, garoto. É isso. É sobre isso. Deixa eu só ler aqui o que as habilidades fazem, né, mano. Aqui, ó. Aquela que ele meio que, sei lá, mano. Faz um corte de areia, ó. Ele balança o braço pra frente deixando rastro de forma de crescente de areia, blá blá blá. Mano, eu não vou ler tudo isso não. Tá muita coisa. Mas ele vai se curar em 40% do ano causado. E quanto jogador vai se curar em 5%. Nossa, ele tem muita habilidade que se cura, né, rapaziada. Tem muita habilidade que se cura, velho. Aquela habilidade 7 ali, ó. É a que eu agrei. Deixa eu ver o que ele faz aqui, ó. Crocodile faz uma área, um desabe. Nossa, dá silence. E vai ter... Nossa, ele dá... Nossa, essa habilidade aqui dá silence e os inimigos vão ficar ali, ó. Lento. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, velho. Deixa eu limpar aqui esses mobs. Beleza, limpei aqui. E a habilidade mais forte, rapaziada. Ele simplesmente, mano... Nossa, ele não seca só o solo, mas também tudo que estiver nele. Ele vai causar dano aos inimigos 5 vezes, velho. Nossa, velho. Vai reduzir bastante a velocidade de movimento deles. Mano, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, é muito bem feito. Muito bem feito. Ô, na moral, o Crocodile vai amassar nessa missão especial, velho. Vamos lá, vamos lá. Beleza, começou aqui então, rapaziada. A missão que é, mano, pra ajudar o Fas... Fis... Fishtiger? Fishtiger? Sei lá, esqueci como é que se pronuncia o nome dele. Ali em Marigó... É, Marijóise, né? Marigóise. Nossa, minha pronúncia tá horrível. Nossa senhora, ele já chegou ali destruindo o nosso portão aqui. A prisão que estava prendendo o meu time. Nossa, rapaziada. Tem uma notícia ruim, viu? Não vou poder mostrar essa gameplay do Fishtiger. Fishtiger? Sei lá como é que se pronuncia. Porque simplesmente não gravou. Não gravou. Ficou nessa tela congelada, irmão. Meu Deus do céu, cara. Olha isso. E é uma missão tão da hora. Algumas partes até que roda, mas logo, logo vai travar. Ó, se liga. Tá rodando, beleza? Tá rodando. Cadê? Ó lá, travou. Simplesmente travou, velho. Tô muito triste com isso. Mas relaxa que eu vou resolver isso mostrando outra missão especial pra vocês, que é o evento do Garp, o treinamento do Garp. Aquele treinamento do Garp quando ele vai treinar o Luffy e o Ace, né, mano? E o Sábio também, quando eles são crianças. E é muito legal. É muito legal também, tá ligado? Vamos lá jogar esse evento especial aí, viu? Porque aqui deu erro. Deu erro. Vamos lá, rapaziada. Começando aqui, então, o evento, né, velho? O Garp já tá ali trocando uma ideia com o Luffy. Eu já vou pular isso aqui porque eu não quero saber de papinho não, irmão. Eu quero saber do combate. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa Senhora, irmão. Já começou daquele jeito. Meu Deus do céu, galera. Tá agressiva. Tá agressiva. É, pera aí, rapaziada. Não, deixa eu pra trás, não, velho. Deixa eu pra trás, não. Tem aqui, nossa, um Lau, um Enel, um Marco. O Marco é da hora, viu? O Marco é da hora desse jogar. Eu também tenho e é bem divertido jogar com ele. Nossa Senhora. Nossa, o Basil Hawks foi atingido ali. Tá quase indo de base já. Eu consegui desviar ali no último segundo, beleza? Chegamos aqui. Vamos. Nossa Senhora. Vamos lá, rapaziada. Derrotar esse Smoky. Ok. Ok. Boa. Boa. Tem que ver aqui a passiva, né? Pera aí. Boa. Toma. Tome. Beleza. Tome. Beleza. Vamos lá. Já finalizamos, né? Já finalizamos aqui. Ok. Vamos continuar aqui. Vamos chegar no boss, hein? Vamos chegar no boss já já que vai ser. Nossa, um macaco gigante. Olha lá. O Saru, rapaziada. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser insano, velho. Isso aqui vai ser da hora. Isso aqui vai ser da hora. O Garpy tá ali, né, velho? Trocando uma ideia. Falando que o Ace também tá ali com eles. E, mano, vocês vão enfrentar o macaco e o bagulho vai ficar doido. E quero papo não. Quero papo não. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Eu fiquei bem na frente do bagulho, velho. Meu Deus do céu. Vamos. Ok. 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 Pera. Beleza. Tome quase derrotando já. Toma. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Tome derrotando já, rapaziada. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Isso. Boa. Boa. Isso aí. Foi bom. Foi bom, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá subir aqui agora. Mano, isso aqui é muito da hora, velho. Jogar com a galera. É muito da hora. Meu Deus do céu. Quase fui de base aqui. Que isso, cara? É muito forte. Ai. Mano. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem um sistema de reviver. Porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu vou até já reviver aqui. Já usando isso aqui. Beleza. Reviveu todo mundo. E agora vamos ao segundo boss, né? É isso mesmo. O Kongor. Vamos lá enfrentar o Kongor agora. Nossa, velho. Aqueles javalis desgraçados me mataram. Vamos, vamos. Começou aqui o combate. Já vou usar aqui a skill mais forte do Crocodile. Daquele jeito já. Vamos. 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 Beleza. Apareceu outros... Nossa, outros monkey ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair daqui. Calma, calma. Ai, consegui sair aqui da área de efeito. Vamos botar aqui e dar um pau dele. Ah, não, não, não. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. Toma. Ok. Ok. Beleza. Beleza. Opa, opa. Vamos. Vamos. Ok. Beleza. Boa, boa, rapaziada. Jogamos bem. Jogamos bem. Jogamos bem. Vamos continuar. Bora continuar. Isso foi fácil para o futuro Rei dos Piratas. Sem problema algum. Para quem não sabe, rapaziada. Esse evento aqui, velho, é o treinamento, né? Velho, do Luffy com o seu avô Garpe. Então, mano, é muito da hora, velho. É muito da hora. Na moral, tem muita coisa legal nesse jogo de One Piece. Vale muito a pena jogar. Ok, ok. Vamos enfrentar agora o Garpe, né, velho? Vamos lá. Nossa Senhora. Opa, desviei. Vamos. Toma. Ok. Ok. Mano, muito da hora, velho. O Garpe é muito forte. É muito forte. Ele está com essa roupinha de férias dele. É muito da hora também, né, cara? E é muito da hora também. Está jogando com a galera aqui. Nossa, todo boneco diferente, velho. Eu estou, nossa, me ligando muito na gameplay desse Enel aí, velho. Estou achando muito da hora a gameplay dele, velho. Que a habilidade dele é bem, bem legal, velho. Vamos. Falta pouco, não. Falta muito. Falta muito. Opa. Desviar aqui. Ok. Tive que ativar aqui a... Tive que ativar, não. Ativou sozinho, né? A passiva aqui da subunomia logia. Ok. Desviei. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Muita área de efeito aqui. Muita área de impacto, irmão. Que isso? Que isso? Opa. Opa. Beleza. Vamos desviar aqui. Ah, não. Não, 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 não. Opa. Nossa, consegui, velho. Consegui desviar desse soco de hack aí. O bagulho está doido, rapaziada. O bagulho está doido. Vamos. Vamos. Vai, Garp. Para de atacar aí, velho. Deixa eu atacar você agora, velho. Agora vai. Agora é nós. Agora é nós. Agora é nós. Vamos. Espera aí. Vamos, rapaziada, atacar. Ai. Nossa, usei a habilidade errada. Agora vai. Agora vai. Vamos, 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 vamos. Beleza. Beleza. Opa. Opa. Conseguimos concluir, né? Não vou... A gente não derrotou o Garp, até porque, nossa, derrotar o Garp não seria uma tarefa nada fácil. Mas conseguimos ali sobreviver, né? Ao treinamento do Garp, rapaziada. Nossa senhora, velho. Finalizamos o evento especial, rapaziada. Muito massa. Muito massa. Aqui temos as estatísticas e eu quero saber o prêmio. Espera aí. Só isso aqui? Só isso aqui, velho? Que isso? Cadê minha chave? Cadê minha chave, irmão? Que isso, cara? Minha chavezinha, velho. Ah, tem que completar duas vezes para ganhar a chavezinha. Mas tudo bem, rapaziada. O importante é que a gente jogou esse evento, curtiu, se divertiu. E eu espero muito que vocês joguem também e se divirtam no GLA Grand Line Adventures. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa o like, se inscreve no canal, vem fazer parte do bando. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Fui!